Namastê Ayur Experience. Vivências em Bem-Estar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que normalmente é traduzido como elementos, mas que também pode ser traduzido como propriedades, porque isso vai ser importante para a gente entender melhor a parte de constituição que a gente vai conversar na parte sobre o catar. Então, quando a gente tem as tribunas se combinando, a gente vai gerar algumas propriedades. As propriedades que a gente vai falar, principalmente, é da disponibilidade, que a gente vai traduzir como espaço, a caixa. A propriedade do movimento e da dinâmica, que é Vayu, que é traduzido como vento. A propriedade do metabolismo, do calor, da transformação, que a gente vai... Normalmente é referido como Agni e a gente chama de Pouca. E Jala, que é o princípio do líquido, que é a matéria sem estabilidade. E o princípio do líquido, que é o princípio da matéria com estabilidade. Então, esses cinco princípios, tudo que a gente olhar na natureza, a gente vai olhar e vai falar, nossa, algum desses princípios a gente consegue explicar isso que está acontecendo. Aqui, a gente vai andar num lugar que tem, ah, apareceu movimento, ah, apareceu calor, ah, apareceu não sei o que lá. Então, basicamente, isso aparece nos livros com o nome de terra, água, fogo, ar e éter. Aí, às vezes, o ar é traduzido como vento, às vezes, o éter é traduzido como espaço. Essas palavras existentes, que são Akash, Vaio, Tejas, Agni, ou Tejas, Jala e Putina. Então, a gente quer hoje, agora, nesse momento, a gente vai entender, que é o mesmo que os juros, que é a partir dos juros que a gente falou, e ver, daqui a pouco, como é que isso vai atribuir na Constituição. E o Bata, o Pico e o Capa também vão aparecer bastante daí. Então, Clit-V, que é o elemento de estabilidade e solidez, ele precisa mais de Tamas. Ele tem bastante Tamas na sua Constituição, porque ele é uma coisa densa, parada. O Jala, que é o líquido, ele tem um pouco de calor, ele também tem alguma coisa significativa de Tamas, Mas ele é, principalmente, uma quantidade considerável de Radias. Ele se mexe. O Vaio, que é principalmente vento, ele é muito Radias e um pouco de Sátua também. O Pedias, ele tem bastante Sátua, que é o Agni, e alguma coisa, assim, de... Tem bastante coisa de Sátua e Radias, e o Éter, ele tem bastante coisa de Sátua. Então, basicamente, é o seguinte, quanto mais denso vai ficando a matéria, mais ela precisa de Tamas, tá? Então, assim, cosmogonicamente, o Tamas é uma coisa tão necessária quanto o Radias, quanto o Sátua. Psicologicamente, não. Mas, cosmogonicamente, sim. Então, a ideia é que, no universo, Sátua, Radias e Tamas existem tal qual, e precisam existir tal qual. Ao longo das eras, cada vez mais vai desenvolvendo o Sátua, até que chega um momento onde o universo se me colhe de novo, aí depois começa de novo um novo processo de expansão. Então, ele sempre começa num estado mais tamásico, vai chegando num estado mais rajásico, e depois vai descontando num estado mais sátrico, até o momento que isso daí, de novo, colapsa e faz de novo esse movimento. O universo fica nesse ciclo, tá? Então, quanto mais denso for, quanto mais fritiví e mais jala, quanto mais terra e água for, mais aquilo dali precisa de Tamas, porque mais do que ele tem matéria, e quem é a densifica a energia e transforma em matéria é Tamas. Quanto mais sutil e menos matéria tá, mais aquilo dali é Sátua. Quanto mais transitou entre um e outro, era Agnus. Então, basicamente, para sintetizar tudo o que a gente falou, Akash, que é principalmente o que é traduzido como éter, é uma matéria muito sática, muito sutil, quase não acontece nada. O baio e o dedis, dedis e Agnus, às vezes você vai achar cada um deles de uma forma. Dedis é o princípio mais da luz, Agnus é o princípio mais do calor. Mas as duas coisas são muito juntas de uma da outra. Esses dois estão muito relacionados ao princípio de Rádias e Sátua. E, Ptvi e Jala, que são água e terra, estão mais relacionados a Tamas e Rádias. Então, a gente vai cada vez mais adensificando matéria com Tamas e cada vez mais cinetizando matéria e volatilizando matéria com Rádias, até que chegue no Akash e está só Sátua. Por que a gente está querendo saber disso? Porque quando a gente for conversar dos Doshas, a gente vai ter uma noção maior das rumas que estão através dos Doshas. E isso depois vai ter uma implicação quando a gente vai conversando da psicologia elétrica. Por que o Kafa é uma estupora que tem uma tendência a ficar mais parado do que o Vá? Porque o Kafa tem mais terra e água. O que isso significa em termos de rumas? Significa mais Tamas. Por que o Vá não consegue ficar parado? Porque ele quase não tem Tamas. Por que o Pita consegue, de vez em quando, ficar parado, mas ele quer principalmente fazer as Doshas? Porque ele tem muito Rádias e alguma questão de redes ali também. Ele precisa brilhar, ele precisa fazer acontecer. Então, a gente começa a compreender os Doshas de uma perspectiva muito mais ontológica. Não só assim, fisiológica, mas também os princípios. Por que que você vai entender que o Kafa, ele sempre vai querer ficar mais parado. O Vá querer ficar muito mais movido. Por conta dos Lúdios. Tá? Então, bom. Essa parte, se vocês entenderam tudo o que eu falei e não tiver perguntas, eu vou ficar chocada. Então, o que a gente quer nesse momento é começar a ter uma familiaridade. maior com os Gunas. Gunas significa atributos. Então, tem várias classificações de Gunas, mas o que a gente está trabalhando é o que a gente chama de Mahatribunas. São as três grandes Gunas que são o principal foco de análise do Yoga. O que a gente agora quer, assim, deixar bem claro? Isso é super importante, tá? Então, minhas ligadas. O que que é? Quais são os atributos que estão dentro de Sátron? Quais são os atributos que estão dentro de Rádias? Quais são os atributos que estão dentro de Gunas? Isso é mega importante. Os atributos que estão dentro de Sátron são atributos de Tranquilidade, Muitos Harmoniosos, Contentamento, Intuição, Centramento. São coisas que permitem movimento, mas que não necessariamente tenham que ser movimento. Ok? Rádias é, basicamente, calor, dinamismo, ação, confusão, agitação, turbulência, agressão, impulso, mudança, transformação, propagação, todas as coisas que são mais Yang, são mais para fora, são mais agitados, agitados, rádias, claro também, ofuscantes, tá? Tem muita luz, como uma supermauta, explodindo, explosiva também. Então, mas é, lento, frio, pesado, letárgico, obscurecido, denso, material, estagnante, apodrecendo e também separativo. Tá? Então, olha o Lanterna Dende. O Lanterna Dende de Arádiasá, ele está no estado de Arádiasá. É importante, quando a gente vê na nossa classificação A18, o Lanterna Dende de Arádiasá. Então, o que a gente quer, assim como simples, de Sátua, Arádias e Tamas? Isso, em termos de psicologia, vai ser hiperimportante. Palavra fundamental para Tamas, separatividade. Palavra fundamental para Sátua, integração. Palavra fundamental para Arádias, agitação. Ok? Essas três palavras a gente vai guardar aqui. Vamos falar para Arádiasá. Sátua. 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 Isso. Rádias. 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 Tamas. Isso. Então, o atributo fundamental de Rádias, que a gente vai guardar aqui, é agitação. Isso. De Tamas, separatividade, e o de Sátua é integração. Isso ficou bem guardado. A primeira pergunta que eu vou fazer quando a gente recomeçar é quais são os três, e que eu vou ter certeza. Então, esse daí pode ter certeza que vai, pode, não pode, não pode. Foi? Então, vamos lá. Pergunta. É uma questão clássica do entendimento de Sátua, Arádias e Tamas. Tamas é um estado onde há globo, pântano, parado, obscuro, em algum grau apodrecido. Tamas é um estado onde a inércia predomina, uma inércia em um estado apodrecido. Trágeis é quando você começa a pegar esse lodo e bater, ele começa a ficar num estado turbo, onde aquela matéria ainda está misturada, ainda tem poluição, mas ainda tem algum grau de separação, de algum grau de limpeza dentro do céu. E Sátua é o estado onde já decantou o que era para ser apodrecido. Saiu e ficou só água líquida. Ou seja, a qualidade da matéria que está na nossa mente pode ser uma quantidade pantanosa, apodrecida, turva, agitada ou translúcia. Tá? Quando ela está translúcia, é só fácil de vir. Divina não tem nenhum obstáculo, ele simplesmente se manifesta através de você. Então, isso... Essa... E vem a metáfora do feminino, masculino, ou do pai, da mãe, na sua filha, acho que é. Vem isso da visão chinesa, né? Da mãe ser mais esse lado escuro, né? O lado mais receptivo. E aí vem o... Seria mais masculino, né? O pai. Posterior, né? Seria uma etapa posterior. E aí a fusão deles daria o filho que seria... É. Tem a ver... Então, a visão chinesa, ela é uma visão sem atributo de julgamento de valor. Entre o yin e o yang. Tem o yin primordial e do yin primordial nasce o yang. É uma visão menos crítica nesse sentido de que não tem julgamento, se aquilo é bom ou ruim. O yin e o yang nessa perspectiva, eu vou fazer essa analogia, são apodrecimentos do estado de satra. Nesse sentido e psíquico, no sentido cosmogônico, não. No sentido cosmogônico, essa perspectiva é muito afim dessa história, porque a descrição é muito parecida. Começa num estado tamásico, vai passando por um estado rajásico e chega num estado sábio. Ponto, é assim, sem o menor problema. Só que pra gente viver bem, a perspectiva é, rajás e tamás são os doshas da mente. Tá? Então, o que que a gente quer, em termos de yoga? Fazer com que a matéria da mente esteja cada vez menos opaca. Menos opaca é o que? A consciência pura, ao átomo, ao espírito do yoga. E aí o que que acontece? Quando essa água do lago tá linda, daí translúcida, e tem pouca ondulação, são os grites, que é um tempo que a gente tá entrando hoje, o Taj Mahal consegue redulosir naquele laguinho em frente do Taj Mahal. Isso é só a linguagem clássica. Mas a superfície do lago tá com qualidade o suficiente e também com calmaria o suficiente pra que ela possa resplandecer o divino. Então, dentro dessa subjetiva, o divino tá o tempo todo resplandecente. O que a gente precisa fazer é cuidar pra que a nossa matéria da nossa mente possa estar tal qual ela é divina. E pra que cada vez menos a gente devola pro mundo externo da gente, que causa muito ventinho e ondinho no seu perfeito do lago. Pra que a gente possa fazer a melhor coisa que a gente pode ser, que é resplandecer a nossa resplandecência divina. Ficou meio abstrato, mas eu acho que a gente não tem isso. Entendeu? Nessa perspectiva, a única coisa que você faz é parar de atrapalhar. Parar de querer resolver a situação. Porque o divino já tá dentro de você, garantindo isso. O universo é assim. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, existem dois atributos fundamentais pra gente ter uma mente saudável. Uma é a qualidade da matéria, que a gente busca implementar a safra. E o outro é fazer com que os brites, que é a identificação dos processos transitórios fora da gente, diminua aos poucos pra que a gente tenha menos apego às turbulências. Porque no início a gente tá assim, uma turbulênciazinha. Uhul! Vou pegar a prancha de surto. Vamos lá! Uhul! E cada vez mais a gente quer, assim, só boiar e sentir nessa sensação de boiar que você é o universo inteiro. Você é todo oceano que você gosta. Ok? Tá? Então, aqui, agora a gente falou um pouco sobre como é que... Assim, grosso nome, tá? Assim não tá muito na minha, vocês lindem. Como é que a gente vê os doshas, principalmente os panchamahabutas, que são aqueles cinco que a gente falou, falou do Akasha, Vaio, Tejas, Jala, Viquidil, Éter, Ar, Povo, Água e Terra. Qual é a relação desses cinco com aqueles três? Como é que esses três se morfam nesses cinco, tá? Isso é uma coisa, assim, ilustrativa. Vamos deixar isso daqui como um grosso modo, sem querer ser muito exigentezinho, porque a gente tá numa só numa apresentação assim por ano, tá? Porque quando a gente for formar uns doshas, os doshas são aquilo que decai de prano, tê-de-se-ojas, que são os cinco sublinhos, e quando saem do clírio, viram vata, pipitá. É isso aí. O pessoal pode virar. Mais informações, páginas do Facebook, Ayurveda, Namastê.